Olá pessoas, hoje eu queria falar sobre os livros da minha infância que me marcaram, alguns. Um deles, tipo, o meu top favorito, sim, é Ulisses. São... são as aventuras de Ulisses, obviamente, mas da Odisseia, de Homero. E estão super fáceis de ler, têm umas letras assim gigantes, sim, super gigantes. Ele agora, eu acho que ele faz parte do Plano Nacional de Leitura, em Portugal. É super fixe, eu adoro este livro. Eu já não o leio há bastante tempo. Mas, eu acho que foi um dos livros que mais me inspirou a ler. Eu adoro ler hoje. Adoro, 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 adoro. Eu acho que este livro foi um daqueles que realmente me inspirou por isso. Me motivou. Eu adoro este livro porque ele fala de guerreiros e de sereias e de feiticeiras e de deuses e de viagens. Eu adoro tudo o que tem a ver com isso. Eu adoro tudo o que tem a ver com estas figuras mitológicas e histórias encantadas. Mas, em cima, acaba-me bem. Eu, apesar de ter este Ulisses, eu também tenho a mesma Odisseia, a mesma verdadeira do Homero. E também adoro. E também tenho a Elida, que fala sobre, em vez de ser o herói Ulisses, é o Aquiles. Ele foi pedido para a gente ler no sexto ano, pelo professor de português. E foi assim que eu conheci e... Adoro. Eu agora já tenho outra capa, que é muito diferente, mas na altura era este. Adoro, 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 adoro. Aliás, até tenho no meu blog um artigo sobre este livro. E sobre um outro para eu falar, já a seguir, que é... A Nina do Ar. Este aqui foi dado pelo professor de português no quinto ano. A capa não era nada assim. A capa era toda azul com... Aparecia a guarelas. Também está lá no post, no meu blog. Eu vou deixar aqui em baixo. Mas, não sei o que aconteceu no livro. Ele simplesmente desapareceu. Desapareceu. E um dia eu lembrei-me, porque é que o meu livro desapareceu? Onde é que ele está? Eu fortei-me procurar por todo lado e... Que mais é o que eu terei. E... E pronto. E decidi comprar um novo. E nessa altura já tinha este a capa. Por isso. Enfim. Não sei o que aconteceu. Tipo, eu lembro-me de o ter na mesma estante durante anos. E de repente ele desapareceu, não sei se... Com limpezas ou... Enfim. Então eu fui para a cave. E nunca mais ninguém ouviu. Porque na cave... A cave da casa dos meus pais é tipo... Uma pessoa pode-se perder lá. Eu adoro este livro. Também. É sobre uma menina... Que pertence a uma área e encontro um jovem humano e os dois tornam-se amigos. E vocês verem como é que é a relação. Isso. É muito importante porque... A gente quando pensa em criaturas de uma pensamos em sereias. Muitas míticas. Mas esta menina é quase como um sereio, mas tem pernas e é super pequenino. É tão gira. Eu gosto tanto. Não sei o que é mais. Deixa eu colocar aqui uma imagem. Tipo assim. Este é o menino e este é a menina do mar. Eu adoro este livro. Por muito adoro. Ainda hoje me põem a ler. Às vezes um bocado. Mas por acaso não me amo muito. Enfim. Um dos outros livros que gostei bastante de ler. Principalmente a primeira história. Porque este é um livro de várias histórias. E que foi pedido para a gente ler. Estes são livros que eu conheci na escola. Isto acho que foi ano 7 ou ano 8. Acho que ano 8. Sim. É Histórias da Terra e do Mar. Eu adoro o primeiro. O primeiro é a História da Gata Borralheira. Não pensem que é igual às outras histórias da Cinderella e da Gata Borralheira. Não é. Não tem nada a ver. Quer dizer, tenho-me ser real algumas coisas parecidas. Mas no filme não tem nada a ver. E não pensem que tem um final feliz. Não tem um final feliz. Eu geralmente não gosto de histórias que não têm um final feliz. Mas esta aqui. Não sei porquê. Gosto bastante. Também tem outros contos bastante giros. Mas este é o meu favorito. A História da Gata Borralheira. Um outro livro que me marcou. Que eu, na altura, quando li a primeira vez, não percebi. Eu não gostei. Mas hoje gosto bastante. E acho que tem bastantes lições a ensinar. Eu acho que toda a gente deveria ler. É O Príncipezinho. Só reconheci-te. Quase que não vale a pena falar sobre isto. Porque é um menino que vive num asteroide. E andava planeta em planeta. E descobriu várias situações. No fundo são situações que são semelhança às das nossas vidas. Mas... Enfim. Que ele encara... Ele está na idade dos porquês. Portanto, tem essa piada. Eu adoro as ilustrações e... Sério, eu adoro este livro. Assim, por exemplo. Adoro. Isso. Gostei de toda a gente a ler. Um último livro. É A Fada Oriana. Eu adoro a Fada Oriana. A Fada Oriana... Toda a gente já conhecia este livro. Ele demorei há algum tempo. Para o que eu disser. Não foi... Da escola. Isto aqui. Não é o por isso vizinho. O por isso vizinho. Eu conheci-o porque o encontrei na biblioteca. Assim, muito perdido. Muito único. Estava lá assim no meio do... E já disse... Eu já ouvi falar sobre isto. Não sei. Acho que estava perto no sétimo ano. Eu já ouvi falar sobre o por isso vizinho. E... Toda a gente já tinha lido. Já vi um monte de pessoas que já tinham lido. Eu lembro-me que a minha filha falava sobre uma colega dela. Que lia montes de vezes sobre o sopizinho. Mas este aqui... Eu encontrei-o... Numa loja. Porque havia pessoas que davam... A menina do mar na escola. Outros que davam... A cavaleta da Dinamarca. Ou... Ou floresta. Ou outra coisa qualquer. Ou a árvore. Outros livros. Pronto. E houve quem me falasse na fada oriana. Me tinha gostado bastante. E foi na altura em que eu... Tive algum tempo para comprar. Mas depois... Já decidi comprar. E lê. E... E... É super lindo. Eu adoro fadas. E características metológicas. E ainda por cima... Este tipo de livros da... Da Sofia... De Melvina Anderson. Ensinam sempre... Muitas coisas. E são super inteligentes. Aconselho toda a gente a ler. A experimentar. Que eu não tenha lido ainda. Enfim... Estes foram os livros que mais me marcaram. Durante... A minha afância. E pré-delegência. Eu espero que vocês tenham gostado. E que tenham conhecido um bocadinho mais sobre mim. E... Eu adoro até a próxima. Tchau.